Com a colheita da safra da soja no Paraná chegando ao fim, o Estado confirma a quebra de 4 milhões de toneladas no ciclo 23-24. O volume é 16% menor na comparação com a estimativa inicial, que era de 21 milhões e 800 mil toneladas. A estiagem no início da temporada e períodos de excesso de chuva reduziram a capacidade produtiva das lavouras paranaenses. No total, a área de soja cultivada nesta temporada é de 5 milhões e 700 mil hectares. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, restam apenas 7% de áreas a serem colhidas, o que corresponde a cerca de 400 mil hectares. Destas lavouras, 96% estão na fase de maturação e 4% estão na fase de frutificação. Quanto à qualidade das lavouras, os técnicos do Deral avaliaram que 74% estão em condições boas, 24% médias e 2% ruins. No Rio Grande do Sul, o boletim semanal de acompanhamento feito pela Emater aponta que a colheita da soja avançou para 20%. No estado, o ciclo da soja atrasou devido ao excesso de chuva no plantio e a falta de chuva na floração. Cerca de 51% das áreas estão em maturação e o restante no enchimento de grãos. Esse final de ciclo está com desenvolvimento dentro do esperado e, por isso, segue a expectativa de boa safra depois de três frustradas. Porém, o clima correu bem, choveu, chuvas abundantes e a gente conseguiu efetuar os manejos necessários para buscar uma boa produtividade. Aqui vocês estão vendo a área que está chegando no final da maturação dela. Provavelmente, a partir de semana que vem, daria colheta nessa área. Na semana passada, algumas áreas do noroeste foram atingidas pela chuva forte e granizo. E os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas são considerados bem locais. Já os preços estão cerca de 15% menores do que os praticados na safra passada. E os produtores que estão colhendo menos de 2 mil quilos por hectare devem acionar o seguro como forma de conter as perdas. No estado, em geral, o cenário é considerado bem desigual. Claro que nós vamos ter produtores que vão achar que deu pouco, outros estão felizes, mas é um ano também com essa diversidade em função de densidade, em função do volume de chuvas. Então, ela terá esse conjunto de fatores, mas é um ano bom. A colheita da soja está praticamente encerrada aqui em Mato Grosso. As máquinas já avançaram sobre 99,91% das lavouras, restando menos de 11 mil hectares para serem colhidos. Estas áreas estão localizadas nas regiões nordeste e sudeste do estado. Até aqui, a produção estimada pelo IMEA segue mantida em 38.472.000 toneladas do grão, 15% a menos do que na safra passada. A colheita da soja no oeste da Bahia avançou nas últimas semanas e chegou a 60% da área plantada. Até o momento, cerca de 1,1 milhão de hectares dos quase 2 milhões foram colhidos. O cronograma de avanço de colheita está atrasado na comparação com a safra passada. Conforme previsto, pancadas de chuvas em algumas regiões forçaram os produtores a pausar as operações de colheita no campo. De acordo com a AIBA, a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, as áreas consideradas como tardias enfrentaram adversidades climáticas e problemas fitossanitários, como alta pressão de ferrugem asiática. O consórcio antiferrugem afirma que a região oeste da Bahia possui nove ocorrências da doença. O aumento na população de mosca branca também preocupa os produtores, já que o aparecimento da praga no final do ciclo prejudica o rendimento e a qualidade das lavouras. Até o momento, avaliações parciais apontam para rendimentos satisfatório e regulares, com médias em torno de 63 sacas por hectare, com tendência de alta. Além disso, a comercialização da oleazinosa está em 45%.